E o Brasil também tem potencial no mercado de carbono. Estudo divulgado pelo Boston Consult Group estima que o país pode alcançar investimentos de até 3 trilhões de reais até 2050, mas para que isso se torne realidade, o país precisa criar um sistema regulatório que atenda às exigências internacionais. Baixo carbono é a expressão de ordem para a economia do século XXI e significa inovar nos processos produtivos e soluções tecnológicas que resultem em menor impacto das empresas sobre o clima do planeta. Sabendo disso, o Ricardo, que é pecuarista no Acre, resolveu investir na preservação da floresta. Hoje eu estou desfrutando lá do grão, da pecuária e agora, felizmente, nós temos três anos que eu estou trabalhando esse crédito de carbono, muito também para dar exemplo para o pecuarista lá do norte, principalmente lá do Acre, onde estou, Rondônia, que é próximo, que você também consegue ter uma lucratividade espetacular com a mata. No Brasil, existe uma campanha de carbono zero, que já faz parte da política de algumas empresas. Ela existe para que pessoas e indústrias possam neutralizar a emissão de gases do efeito estufa. Durante a cúpula do clima organizada pelos Estados Unidos em abril, o Brasil se comprometeu a alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Mas podemos ir além, segundo o estudo do Boston Consult Group. O país tem potencial de atrair entre 2 e 3 trilhões de dólares com créditos no carbono nos próximos 30 anos. Assim, seria possível chegar à neutralidade na emissão de carbono ou ir além até 2050, eliminando mais do que se emite e também vendendo crédito para outros países. O Brasil já tem iniciativas de agricultura regenerativa que chegam ao tamanho de uma Alemanha inteira de área plantada. O Brasil produz um aço, um cimento, já mais verde do que o aço e o cimento do resto do mundo, exatamente porque a gente se beneficia dessa matriz energética mais renovável, dos nossos recursos naturais, de forma sustentável. Infelizmente, a maioria dos produtores não sabe sequer como calcular o valor de um crédito de carbono. E para esclarecer dúvidas relacionadas ao tema, a Fundação Getúlio Vargas lançou uma plataforma que explica como funciona o mercado. Uma plataforma que mobiliza um conjunto de dados de diferentes partes do mundo e permite a todos aqueles interessados em compreender como o mercado de carbono tem funcionado na prática, de acompanhar a sua evolução, do seu preço, do número de créditos que são ali comercializados, de quais são as instituições que certificam esses créditos e, sobretudo, como que esses valores e essas informações, elas têm variado ao longo do tempo, por setor, por região, nas diversas partes do planeta. Os dados da plataforma mostram que na Europa e na América do Norte, o preço médio da tonelada de carbono é de 6 dólares. Na América do Sul e na África, sai por 4 dólares. O menor valor está na Ásia, onde custa 1 dólar e 20, e o maior na Oceania, 19 dólares. Os dados são de órgãos de governo à iniciativa privada, passando por organizações sociais. Embora empresas privadas já tenham ações para reduzir as emissões de carbono aqui no país, o governo federal publicou somente em maio deste ano um decreto que estabelece os procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas e instituir o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Ainda que não estabeleça, de fato, um mercado regulado de carbono, deve ser considerada como um avanço do país rumo à necessária descarbonização. Se o Brasil fizer bem a lição de casa, o Brasil, em 2050, não vai só ter chegado a net zero, como é a nossa meta. Para isso, a gente precisa investir 2 trilhões de dólares ao longo de 30 anos. O Brasil vai ter chegado a ser climate positive, porque o Brasil é um dos poucos países que tem o potencial de se descarbonizar ao longo de 30 anos e ir muito além, atrair mais de um trilhão de investimentos além do net zero, exatamente para viabilizar todas essas soluções futuras em escala, hidrogênio verde, crédito de carbono com reflorestamento. A cada dia que passa, eu procuro melhorar mais a produtividade, mas mantendo cada dia mais esse equilíbrio ecológico dentro da minha fazenda.